A cidade de Monte Carmelo realizará o Campeonato Municipal de Futsal. As inscrições encerraram-se e várias equipes já confirmaram a presença. Nosso prefeito Paulo Rocha junto com o Murilo deram a liberdade à Secretaria de Esporte de estar organizando o primeiro campeonato municipal agora em Monte Carmelo que nós fizemos a Copa e o Monte Carmelo, mas agora é o municipal que é tradição e abrimos as vagas para as equipes do Coração do Cerrado que abrange mais 10, 11 cidades. Todos mostraram interesse, de algumas cidades estão vindo 5, 6 equipes mas cada cidade vai ter pelo menos uma equipe participando. Temos 46 equipes confirmadas que mandaram todo o protocolo para cadastrar a equipe então já temos 46 equipes confirmadas para a competição. A organização entregará para o time campeão R$ 7 mil. É a maior premiação que já houve em Monte Carmelo e nessas cidades do Coração do Cerrado é a maior também, onde R$ 7 mil para o campeão, R$ 3 mil para o vice, R$ 1 mil para o artilheiro, R$ 1 mil para o goleiro e haverá a premiação individual da seleção do campeonato com troféu para cada um dos atletas que forem eleitos na seleção do campeonato. O campeonato leva o nome do professor Bruno Henrique, o Repel. É uma grande homenagem para um cara que trabalhou, foi o melhor goleiro da região, um árbitro excelente e um amigo muito grande e um excelente profissional, onde as crianças, todos esses que estão participando tiveram uma boa convivência com o Bruno. Dia 24 agora, na sexta-feira próxima, sem ser nessa na próxima, estaremos fazendo o arbitral e nesse arbitral a gente vai estar divulgando, já vai estar saindo com a tabela, tudo organizado, tudo certo previsão de início dia 6 de março, onde os jogos acontecerão todos no ginásio Pinheirinho então fica todo mundo convidado, estaremos organizando para receber todos lá, fazer uma grande festa onde quem vai ganhar é quem gosta do futsal, quem gosta do esporte e quem quer ver o esporte Monte Carmelo evoluir.